Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, para quem está chegando aqui agora é muito prazer, eu sou a Lucinela Cimento, oi Rian, oi gente, pessoal hoje é dia de receita e hoje eu estou com uma receita incrível para passar para vocês, viu, vamos fazer um bolo de mandioca ou empina, Rian, macaxeira, como você conhece aí na sua região, super simples e fácil de fazer, gente, fica maravilhoso, viu, delicioso, um bolinho aí de mandioca com coco, incrivelmente delicioso, e para dar início a nossa receitinha, gente, eu ralei a minha mandioca, tá, ralei naquela parte mais grossinha assim, tá parecendo queijo, né, Rian? Então aqui tem um quilo e meio, né, de mandioca, e a gente vai estar precisando também de duas xícaras de açúcar, aqui eu tenho 100 gramas de coco, que eu também ralei, né, naquela parte mais grossinha, é, quatro ovos inteiros, quatro colheres de sopa de manteiga ou margarina e um vidrinho de leite de coco, também uma colher de sopa de fermento, e para dar início é muito simples, aqui eu já vou colocar aqui o açúcar, os ovos, os três, quatro, tu com geme tudo, viu, gente, tudo de vez assim, e também a manteiga, eu tô usando a manteiga mesmo, viu, gente, mas pode ser a margarina, e agora eu vou misturar bem isso aqui, até que fazer um cremezinho, e aí eu já volto com vocês, tá? Então, ó, pessoal, deu uma mexidinha boa aqui nesses ingredientes, e fica assim, porque a manteiga tava um pouco gelada, se puder derreter, melhor ainda, né? E agora a gente junta aqui a nossa mandioca, bastante, né, gente, ela fica mais graudinha assim, como eu disse, porque eu ralei naquela partezinha mais grossinha, né? E é um bolão aí, né, Rian? Incrivelmente delicioso. Gente, esse bolo não vai leite e não vai farinha, tá? Só mesmo a mandioca. E aqui eu já vou colocar o leite de coco também, que eu já vou mexer tudo aqui junto, e é isso, vou envolver bem aqui, e já mostro pra vocês. Então, ó, pessoal, bem tudo, muito bem mexidinho, e aqui agora, por último, a gente coloca o coco ralado. Gente, eu tô fazendo esse bolinho à mão, tá? Mas se você preferir, pode bater no liquidificador, só que ele vai ficar um pouco mais cremoso, mais fininho, né, Rian? E é isso, agora aqui uma colher de fermento, né, fermento de bolo, colher de sopa, gente, ó, e pronto. Vou só envolver aqui agora, e já mostro. Então, é isso, ó, pessoal, vocês viram aí como é simples, né? É só mesmo mexer tudo, e tá pronto. Já é o nosso bolo. Aqui eu tenho uma forma, né, uma retangular, que eu enfarinhei já, é, untei com margarina, e enfarinhei. E agora é só transferir, gente, ele junta bastante água, por isso que a gente nem usa leite, ó, pra vocês verem, né? Então, eu vou só ajeitar aqui, e já mostro pra vocês. Então, ó, pessoal, ficou assim, ó, dá uma batidinha. Gente, eu coloquei um pouquinho de coco ralado assim por cima, ó, assim, que se tiver, né, só pra dar aquele charme no final, né, Rian? E é isso, nosso forno já tá ali pré-aquecido, né, Rian? 180 graus, uns 10 minutinhos, vamos levar lá, marcar o tempo, e voltamos com vocês com ele prontinho. Então, pessoal, o nosso bolinho já tá aqui pronto. Pessoal, foi uma hora ali no meu fogão, tá? Porque o meu forno tá bem lento, né, Rian? Sim. Vai depender aí do seu forno, tá? Então, ó, fique de olho, assim que tiver douradinho assim por cima, enfia o palitinho, e aí fica assim, essa maravilha. Tá morninho ainda, mas eu quero mostrar o resultado pra vocês, então, a gente vai desenformar pra vocês verem como fica, né, Rian? Sim. Vou colocar aqui, ó, e tá bem quentinho ainda. Aí, já viro aqui, já mostro pra vocês como ficou. Então, ó, gente, virei, né, mas a gente quer que fique com aquele ladinho lá mais bonitinho pra cima, então, eu já coloco nessa, e é isso. Olha que lindeza! Gente, o cheiro que tá aqui, né, Rian? Maravilhoso! Gente, olha, não parece aquele bolo cocada? Então, como eu disse, o coquinho que a gente coloca por cima dá um efeito todo especial depois, né, Rian? Com certeza! E vamos ver como ficou essa belezura aqui por dentro, é claro, né? Olha! Vou partir aqui, já mostro. Então, ó, pessoal, cortei, gente. Olha que lindeza, né? Fica super macio, fofinho, olha, gente. Que maravilha que tá esse bolo. Nossa, tá bem quentinho ainda, então, não vou experimentar agora, porque eu quero pedir pra vocês deixarem o seu joinha, tá bom? Se inscrever se não for inscrito, né, Rian? Sim. Compartilhar essa receita maravilhosa, simples, fácil, deliciosa e agrada a todos, né? Concertando. Então, é isso, então, fique com essa imagem linda de hoje, até os próximos vídeos, beijo, meus amores! Fui!